Parabéns. A sério, parabéns. A minha Aida é espetacular, mesmo tal e qual a mim, não estava à espera. Parabéns. Eu agora tenho mesmo de ir. Não, não, mas claro que sim, mas deu os parabéns a toda a equipa. A câmara-roles, as pessoas aí da... que andam aí de um lado para o outro à pressa, que não sei o que são. Os senhores dos pauzinhos, toda a gente, isto faz-se em equipa. E a minha Aida, no ponto, volto-lhe a dizer muitos parabéns, com certeza. Oh, Tomé, filho, para com isso. Sabe o quê? É que o meu Tomé, o meu marido, quando se enerva, fica sem voz. Fica murchinho, 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 não dá para nada. Só que pronto, também é normal, não é? Também é escolher um ator daqueles para fazer de Tomé, vocês que fizeram um trabalho tão bom comigo. Pois é, filho, estou a dizer ao senhor que deixa muito cabelo a desejar. E que tu, quando eras novo, tinhas um grande cabelão, tinha até risquinho para o lado, encaracolado, assim mais miudinho, mas muito bonito. Era muito bonito o meu Tomé. Mas pronto, não interessa. A minha Aida está no ponto. Parabéns. Parabéns, equipa! Agora, o meu Tomé, por acaso, não dá para... Eu vi bem que está fechado. Mas não está bem fechado, filha, é isso que eu lhe estou a querer dizer. Porque se fizeram um trabalho comigo, com uma rapariga que parece minha sósia, eu pergunto-me se a minha mãe não terá tido outra filha, depois de me parir a mim, se não parir o outro igual. Que até me arrepia, que faz impressão. E com o meu Tomé não fizeram nada, que é que é... Deixa muito cabelinho a desejar, pronto. Não é, filho? Pronto, e então com o meu Tomé podiam tentar alterar, não é? Que não está bem fechado o elenco. Eu posso... Sim, sim. Sabe-te o que é que tu estás a ser? Estás a ser um arrogante. Sim, estás a ser arrogante. Não disporces, faz favor. Estás a ser arrogante. Nós precisamos de um homem que é que vai fazer de Tomé. Tomé, tu não estás no óculos, filho. Comigo aqui, não. Vai, vai, vai. Olha lá, o que é que queres que eu faça? Queres comer? É, acalmas-te, se comeres, acalmas-te. É, se comeres, acalmas-te. Então para-as com isso, faz favor. Fale com o que? Queres que eu fale com o que é? Olha, se faz favor. De favores, menina. Deve ser dos apontamentos, não é? Queríamos falar com o senhor do Chaplinho. E aí, o senhor? É. E aí, o senhor? Não, não é?